Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como salvar o cabelo em 3 minutos ou menos. É uma dica bem rápida, bem fácil, bem legal. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso fazer um agradecimento. Bom, vou contar a história pra vocês. Eu tinha vários espelhos em casa, vários. Eu tenho, na verdade, eu tenho um bem grande, bem grande, que é... ele tem duas gavetinhas embaixo, então eu não posso ficar carregando ele pra cima e pra baixo porque ele é pesado. Então, eu tava sem espelho pra gravar o vídeo. E... porque os outros que eu tinha pequenos, eu consegui quebrar os três em menos de uma semana. E aí eu tava gravando o vídeo pra vocês com um espelho pequenininho, que eu nem tô com ele aqui agora. E eu não consegui enxergar nada, porque, aliás, eu também não enxergo muito bem. Eu uso óculos, pra quem não sabe, mas eu nunca gravei de óculos. Vou gravar uma hora pra vocês verem. Tem nas minhas fotos, alguém já deve ter visto. Então... Eu não tava conseguindo gravar bem. Eu tava ficando com o espelhinho pequenininho aqui perto da câmera e eu não tava conseguindo me enxergar. E aí a imagem sai estranha pra vocês. E aí... Num casamento que eu fui, há uns sábados, acho que dois sábados atrás, eu encontrei a minha amiga Narjara, que vê meus vídeos e tava trocando dicas, né? Sabendo da iluminação, como é que tá ficando, que tava um pouco ruim, a claridade bate aqui, vocês não enxergam direito. E aí... Eu tava até comentando com ela, né? Que eu tô sem espelho, sem iluminação, sem nada, coitada. Perdida. E aí, esse domingo agora, ela chegou na igreja e me deu um presente. Ela falou que tinha um presente pra me dar. Gente, olha o que ela me deu. Muito lindo. Eu tô apaixonada. Estou em love. Ó, vou abrir pra vocês. Tem alguns pincéis. Não, detalhe. Parece que ela adivinhou os pincéis que eu não tenho. Porque, assim, eu ainda não tenho pincel de esfumar. Ó. Não tem. E noz, as cerdas, caraca, muito bom. Muito bom. Apaixonada. Um maior, de base, que eu tenho um que é fraquinho, não sei pra porcaria nenhuma. E veio com um espelho, gente. Ó. Os pincéis na frente. Uma pinta linda. Perfeita. Já até tirei essa minha celular. Vou mostrar a pinta pra vocês. Preta. Que lindo. Adorei. Apaixonada pela pinta também. E o espelho, ó. Olha ele fechado. Que lindo. Ai, gente. Que amor. Apaixonada. E, ó. O espelho. Eu não sei por que eu mostrei o espelho pra vocês, não, gente. Então, um lado dele é de aumento. E o outro normal. Então, gente. É isso. Perfeito. Eu já agradeci a Narja. Meus Narja muito, 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 muito. Muito obrigada. Mesmo de coração. Não tem nem palavras pra te agradecer. Eu amei. Amei. E eu já estou gravando com eles. Então, eu vim só apresentar pra vocês. Né? Que eu tenho amigos também que gostam de mim e que me dão presentes. Ainda mais quando veem que eu estou necessitada de presentes. Eu estava gravando e ela falou que você reclamou dos pincéis, né? Que às vezes tem que passar com o dedo. Pois é. Coitada. Não tenho nada nessa casa. Mentira, gente. Eu tenho até bastante pincéis. Mas eu também faço muita confusão com pincéis. Então, eu não sou profissional nem nada de maquiagem que eu faço. É o que eu tenho... O que eu aprendi e saio fazendo. Ou curiosidade mesmo, eu faço. Então, eu não tenho todos os pincéis, nada absurdo assim. Eu até queria, mas são tão caros. Né? Então, vamos à nossa dica de hoje. E... Nardi, um beijo. Muito, muito, muito obrigada. Tá? Ela falou que assisti, gente. Falei, eu vou gravar pra você. Ela ficou toda animada. Então, tá. Chega. Calma. Calma essa parte. Vamos, senão eu não vou parar de falar mais. A dica de hoje é o seguinte. Aquele cabelo que está horrível. E sempre que o cabelo está horrível, é aquele dia que você tem um evento. Uma festa, um casamento, um aniversário. É sempre assim. Então, a minha dica é... Sabe aquele tratamento que vem na coloração? Cabelo. Então, tem sempre um tratamento. Se você comprar o kit menor, não vem. Mas se você comprar a caixa grande, ele sempre vem. Então, é o seguinte. É... Condicionador pro cabelo, né? É tratamento condicionador protetor. Então, você vai fazer o seguinte. Aquele cabelo acordou todo esquisito, com frizz, com pontes aleatórias. Todo errado. Sem brilho, opaco, horroroso. Você vai lavar o seu cabelo. Com shampoo normal, direitinho. Só que você não vai passar o condicionador. No lugar do condicionador, você passa o tratamento de coloração. Esse aqui é da Colestom. Vela Colestom, tratamento Gloss Intenso. Esse aqui, ele rende seis aplicações. Eu gosto... Gente, sério, eu tenho da L'Oreal. Tenho não, né? Roubei da minha mãe. Porque é minha mãe que usa a L'Oreal. A Colestom também. Na verdade, as minhas... Eu não tô mais usando tinta. Eu tô usando violeta genciana agora. Não sei pra quê também. Porque ainda não tá no tom pra usar violeta. Mas então, eu não tô usando coloração nesse momento. Mas eu tenho várias. Eu tenho várias caixas de tinta guardadas. E eu sempre compro o kit menor, porque é só pra luz e eu não vou... Então, eu tenho que pegar de alguém esse tratamento. E eu peguei dela agora. Ela nem sabe o que eu uso. Mas então, ela vai descobrir agora. Então, aí você vai e passa isso aqui. Né? Um dos dois. Da L'Oreal também é muito bom. Só que eu gostei particularmente da Colestom. Porque além dele durar mais, ele tem gloss. Nossa, gente. Ele faz uma diferença imensa no cabelo. Imenso. Fica muito brilhoso. Muito brilhoso. Então, essa é minha dica pra vocês. Aí vocês passam. E deixam lá dois ou três minutos. Que eu não sei quanto é. Dois minutos. Aí esse aqui nem tem. Deve falar na caixa, né? Mas então. É dois, três minutos no máximo. Você lava. E faz o que você tem que fazer. Secar a chapinha. Normal. Fica lindo. O cabelo fica lindo. Solto. Maravilhoso. Gostaram? Eu espero que sim, gente. Eu sei que não é nenhum negócio mirabolante. Assim, nossa. Que descoberta. Eureca. Mas... Sei lá, né? Às vezes tem gente que nunca fez. Quebra um galho. Então, não é só quando você usa coloração. Você pode usar nos dias que seu cabelo está de sacanagem com você. Porque sempre tem um dia que o cabelo acorda revoltado com a gente. E aí a gente tem que dar o nosso jeitinho aí, né? De arrumar ele. Então. É isso. Né? Ajuda aí a arrumar o cabelo. Ajuda a ficar com brilho. Ajuda não. Não faz o milagre do brilho. E é isso. Tá. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado do meu presente. Tá? E... É isso. Agora nos próximos vídeos de maquiagem eu já vou trazer os pintéis novos pra vocês. Tá bom? Se você gostou, clica em gostei. Favorita, se você quiser. Se não quiser, também favorita. Por favor. Ouve o pedido de uma blogueira desesperada. É... Inscreva-se no nosso canal. Que vai ter muito mais vídeos legais. Entra no nosso blog. Channel.giel.blogspot.com.br E... Na nossa fanpage. Que é mais. Tudo aqui embaixo, gente. Tudo quanto a informação que você precisar. Se entra lá no blog e me pergunta. Ou acessa meu Facebook. Ou da Gabriela. E assim vai. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nossa, eu quase não falava, né? Caramba. Falei pra caramba. Falei até coisa que não tinha necessidade. Ui, gente. Eu falo muita besteira gravando. Não tem problema, não? Vamos lá. Espero que gostem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.